Homem Mercedes Homem Mercedes Homem Mercedes Homem Mercedes Homem Mercedes Tá a gente se botar, o netinho mais já Se parece que é um bom, parece que é um bom Hártiria, joia, e milion do orn Música Piru e parem, não é de chefe, imigência meia do Seca-me da ele, se maram, parem pedido e ardechou Piru e parem, não é de chefe, imigência meia do Seca-me da ele, se maram, parem pedido e ardechou Ome Mercedes, ome aeroblian, caixa-te se votar, não é de chefe Seca-me do parem, parem, se corza, perdi a joj, imigência donar Ome Mercedes, ome aeroblian, caixa-te se votar, não é de chefe Seca-me do parem, parem, se corza, perdi a joj, imigência donar Música Ome Mercedes, ome aeroblian, caixa-te se votar, não é de chefe Seca-me do parem, parem, se corza, perdi a joj, imigência donar Ome Mercedes, ome aeroblian, caixa-te se votar, não é de chefe Te capo pare, pare-sve-conza, por ti a choi, i milion dolar Ome, Mercedes, ome, aeroblian, pașo ti se votă, nu ne ti mă ceam Te capo pare, pare-sve-conza, por ti a choi, i milion dolar Ome, Mercedes, ome, aeroblian, pașo ti se votă, nu ne ti mă ceam Te capo pare, pare-sve-conza, por ti a choi, i milion dolar Aplausos